Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem essa banda conhece, esse aqui é o canal Nabro e Caio 95 hoje trazendo pra vocês mais um novo episódio da saga de Jump Ultimate Stars para o Nintendo DS, beleza? Antes de mais nada, vamos dar aquela passada rápida sobre a parte passada. Pra quem não se lembra da parte passada, adentramos ao Planet Rastal, onde encontramos o planeta de Muscle Man. Pra quem quiser assistir essa parte, tá passando o link na parte de baixo da sua tela, beleza? E também vai estar na descrição do vídeo caso você não consiga ter o acesso. Porém, vamos lá que hoje é um novo dia, e aí já adentramos ao Planet X exatamente em Gay Space Boss, ou o chefe do Gay Espaço, beleza? Esse aqui é o planeta chefe, como vocês já podem perceber esse planeta não tem uma entra específica, e teremos uma missão única chamada de Point Mach. Os objetivos dela já estão passando na sua tela, porém eu vou ter que exercer algumas explicações porque ela só vai ser uma Point Mach feita de forma diferenciada. Vocês vão entender bem quando for rolar a Jorakina. Escolha o seu deck, tá? Que vocês vão utilizar, e vamos pra batalha. Beleza, vamos lá. Temos aí umas inscrições abaixo dos personagens. O que tá escrito, ah, senador que é o time A, no caso é o seu time, tá? É você e mais um NPC, e o time B será composto por um outro time com outros personagens. O objetivo aqui é bem simples, claro, rápido e prático. É tentar derrubar os adversários o máximo possível e conquistar o máximo de pontos no tempo limite, tá? Só que, apesar de tão simples o objetivo, não é muito fácil porque o NPC pode se prejudicar. No caso do NPC, tem dois personagens que são a Eve, do Black Cat, e a Nami, do One Piece. Beleza? Mas, em tese, se você for rápido e começar a conquistar os pontos em uma boa velocidade, mesmo que o NPC morra toda hora, você vai ter a oportunidade de estar vencendo a partida. Então procurem fazer golpes efetivos e que possam detonar os adversários mais rápido. Olha lá, o Yul já tá ficando no cinza já, praticamente. Boa! Aí, detonei os dois ao mesmo tempo. Aí, isso que eu falo. Que lua vai ser uma boa pra cá também, vai ser uma mão na roda. Ficar sozinho. Bom, praticamente aqui, ó, já mais dois pontos. Praticamente já tô com a mão na taça aqui nesse quesito. Ó, fazendo um ring out bonitinho, detonando com poder especial. Aí, de novo, consegui seis pontos só com um quilo em menos de dez segundos de jogo. Isso é bom. Ah, que merda, a porta-forma atrapalhou. Boa, isso aí! Olha lá, querendo me imitar. Já foi? Já foi? Tá vendo, é? O personagem que bate pra baixo nessa fase, em cima daqueles pedestais ali que quebram, é morte certa. Ah, mais um. Aí, o segundo jogador morreu, tá vendo? Fala que esse NPC é burro. Vai. Ih, que embolação, hein, caraca. Fala sério. Tá bom, deixa pra lá. Aí, acabou. Beleza. Conseguimos todos os objetivos aqui, incluindo o extra. Conseguimos algumas pontuações. Imparcial. Abrimos aqui o poste, na quinta missão. Vai ser importante esse poste. E um deck, tá? Que foi desbloqueado. Eu vou estar mostrando tudo isso na sequência pra vocês, beleza? Partiu daqui pra apertar o botão A. E aí, a gente vai ver uma cutscene na sequência. Que basicamente vai ser a primeira introdução do super chefe do jogo, tá? Que no caso, é o chefe final fazendo a primeira aparição. Vai vir com as suas ameaças pra tentar amedrontar. Mas, o resto é muito idiota. Então, deixa quieto. Beleza. Completado a missão do planeta. Independente de se você completou todas as coisas ou não. Você vai abrir aqui a VARP Gate, beleza? Essa VARP Gate que vai ser interessante, tá? Ela é aberta uma vez que você conclua todas as missões, pelo menos uma vez. Mesmo que você não consiga todos os objetivos, tá? Não, não é brincadeira. Tem uma questão que se enrola tanto pra conseguir os objetivos. Porque, basicamente, quando você consegue os objetivos todos, você tem uma maior variedade de personagens, beleza? Vou só estar aqui saindo do Gay Universe pra gente poder ver o que a gente conquistou até aqui, tá? Vamos aqui diretamente ao Gay Power Mode. Que eu vou estar selecionando aqui pelo SE. Pra ver os personagens que a gente pode adentrar pra gente poder abrir novas galáxias, beleza? E sim, existem galáxias secretas no jogo. Primeiro de todos, Taiso Motos The King Saga. Vamos aqui na Aissu, tá? A Aissu, basicamente, a gente abriu completando o objetivo especial da primeira missão do Muscle Man. Gastem 400 joias nela pra abrir um planeta secreto, beleza? Planeta Secreto 1, detrancado. Vamos aqui agora em Ninku. Basicamente, vai ter um único personagem chamado de Poshi. O Poshi, a gente abriu fazendo o quinto objetivo da missão de hoje, né? Que foi o planeta do G Space Boss, tá? Gaste também as 400 joias nele pra você poder abrir a Secret Planet nº 2, beleza? E por último, em Hoshin Engi, a gente vai ver aqui que temos o Ontenku. O Ontenku, a gente abriu fazendo a missão especial da primeira missão de One Piece. Gasta 400 joias nele pra você poder abrir a God Galaxy. Uma galáxia secreta. Vou estar mostrando todos esses parâmetros pra vocês direitinho. Porém, antes, temos um pequeno detalhe. Beleza, olha só. Vamos aqui na J Universe. E pra ver todas as galáxias se abrindo. No caso, as galáxias que foram abertas aqui foram um total de 3. Temos a God Galaxy, tá? Com 3 planetas dentro. E vai explorar nas próximas partes. Um Secret Planet. E um Secret Planet 2, tá? Eu deixei enumerado pra poder diferenciar que tem basicamente o mesmo nome, tá? Eu vou só estar colocando aqui na frente, não da Warp Gate, porque a gente não vai passar por esse espaço ainda. Mas se você quiser, já pode estar avançando pra próxima área. Mas eu vou estar explorando os segredos da God Galaxy no próximo episódio. Então fiquem ligados que vai ter mais bomba, beleza? Antes de eu estar fazendo o encerramento básico, Eu vou estar mostrando pra vocês que deck foi aquele que a gente ganhou, tá? Então não saia daí, porque já já eu volto, beleza? É só vocês estarem se direcionando aqui, basicamente, até esse espaço, tá? Que é chamado de J Arena. E nessa J Arena, se você for tanto em Training quanto em Versus Battle, Vocês podem estar observando aqui que pressionando o botão L ou R, Você já pode estar trocando, tá? E vendo aqui no menu, logo abaixo do deck padrão, Que temos aí os decks secundários. É o primeiro deck que a gente abre no jogo, tá? Vão abrir alguns outros daqui pra frente, Mas eles são sempre abertos no planeta final, né? No planeta chefe. E alguns outros planetas também vão ser trancados, beleza? Mas fiquem atentos a qualquer tipo de detalhe como esse. Beleza, galera. Tamo de volta aqui. E é isso. Se você gostou do vídeo e quiser deixar o seu gostei ou favoritar, Por favor, fique à vontade. Se não gostou, também da mesma forma, Porque afinal de contas, a sua opinião é o mais importante pra evolução do canal. Caso tenham gostado, se quiser ou puder, Por favor, inscreva-se, porque você quer bastante a gente, ok? É isso. Grande abraço a todos. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.